Bom dia, senhoras e senhores inscritos desse canal. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020 e cabe a minha responsabilidade de vir aqui atualizar as informações. A matéria saiu ontem à noite do New York Times, The New York Times, e a Uber se lascou na Justiça da Califórnia ontem à tarde. A matéria saiu ontem à noite com esse título aqui, dizendo que Tribunal de Apelação afirma que o Uber e Lyft devem tratar motoristas da Califórnia como funcionários. A decisão acrescenta uma nova urgência a uma medida eleitoral no Estado que isentaria as empresas de uma nova lei trabalhista destinada a dar aos trabalhadores mais direitos trabalhistas. A matéria assinada por Kate Conger e a exclusividade nesse canal. Então, a decisão aqui que eu vinha trazendo aqui, favorável aos motoristas e contrário a essas quadrilhas, essas verdadeiras organizações criminosas que querem ferrar com os motoristas. Isso aqui está uma batalha ferrenha lá. E agora fica a pergunta, o que equivale a decisão da Justiça ou a decisão da votação da proposta 22 agora, mês que vem, junto com a eleição presidencial nos Estados Unidos? O que eu tenho dito nesse canal é que esses aplicativos malditos liderados pela Uber destroem as instituições. Eles quebram as leis, querem criar suas próprias leis e querem passar por cima do poder público. É a usurpação da função pública. Então, aí agora vai caber uma discussão, certamente, uma discussão aí entre os juristas, né? Para poder ver como é que vai ficar esse embrólio aqui. De qualquer maneira, eu trago a matéria que diz que Uber e Lyft devem tratar seus motoristas da Califórnia como funcionários, oferecendo a ele os benefícios e salários a quem tem direito, de acordo com a lei trabalhista estadual, decidiu um tribunal de apelações da Califórnia na quinta-feira. Para quem não estava inscrito no canal e se inscreveu recentemente, foi aprovado o AB5, o vínculo de emprego, ano passado na Califórnia, para valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Malandramente, né? Essa organização criminosa chamada Uber entrou, então, com um processo aqui para poder fazer uma consulta popular, que é a proposta 22, uma meia sola, para poder dar lá algumas migalhas para os motoristas, o que não atende a legislação da Califórnia. Então, o procurador da Califórnia, Javier Becerra, entrou aqui com um pedido para que os aplicativos cumprissem a lei. E aí, aqui a matéria diz o seguinte, que a decisão aponta para um crescente acordo entre os tribunais estaduais e legisladores de que os trabalhadores da economia gig não tenham independência necessária para serem considerados independentes, contratados independentes, o que eu venho dito aqui há muito tempo, essa mentira, essa falácia da Uber. A decisão do Tribunal de Recursos do 1º Distrito da Califórnia é o resultado de uma ação movida pelo procurador-geral da Califórnia, Javier Becerra, e pelos procuradores da cidade de São Francisco, Los Angeles e San Diego. As agências estaduais e municipais processaram as campanhas, perdão, processaram as companhias, os aplicativos em maio para fazer cumprir a nova lei trabalhista estadual que visava transformar os trabalhadores em funcionários ao invés de contratados independentes. A decisão não terá impacto imediato porque não entrará em vigor por pelo menos 30 dias, bem após a votação de 3 de novembro sobre a proposta 22, ou seja, de novo aí, dos versos de Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, tem uma pedra no meio do caminho que é agora essa votação. Então vamos ver agora o que vai prevalecer, se é a decisão dos tribunais da Califórnia ou se é a disputa lá da votação da proposta 22. O Baylift, que é junto com a DoorDash, financiaram pesadamente a medida eleitoral, apelaram de um aliminar de agosto de um juiz de São Francisco, mas a decisão de apelação encontrou nenhum erro legal e permitiu que ela permanecesse. Concluímos então que a aliminar foi devidamente emitida de acordo com os princípios duradouros da equidade. Disse a decisão de 74 páginas, é um amplo de ontem, é um amplo em escopo, sem dúvida, mas também é a escala das supostas violações. O Baylift emitiram declarações observando que a decisão não tem efeito imediato e estando os eleitores a aprovar a proposta 22. Lyft também disse que também está considerando apelar para a Suprema Corte da Califórnia. Quer dizer, não faz nenhum sentido ainda haver possibilidade de recurso ainda voltar a esse assunto para a Suprema Corte da Califórnia, porque foi lá que nasceu o AB5, né? Numa decisão chamada Dynamex. Juntas, as duas empresas têm mais de 400 mil motoristas da Califórnia. A decisão veio, para finalizar o vídeo, em uma ação movida pelo procurador tal. Então, veja bem, é um embrólio danado, né? Mas, de qualquer maneira, é mais uma derrota dessa quadrilha chamada Uber. E a votação lá não está definida, né? Tem várias pesquisas indicando empate técnico e pesquisas que não têm nenhuma credibilidade, porque estão sendo manipuladas pelos aplicativos e por essas empresas todas. Vamos ver agora o que vai acontecer. Então, nós vamos ter que aguardar essa votação e aí ver como é que os legisladores, então, da Califórnia vão decidir sobre esse assunto. Aqui também, no Brasil, o bicho está pegando. Os advogados da Uber estão pulando igual pipoca por causa da abertura da caixa preta do motorista aí no Rio de Janeiro. Durma-se com uma barulhada dessa e essa pressão para cima dessa quadrilha chamada Uber. O barco vai virar a qualquer hora e eles vão ter que sair correndo. Essa é a minha previsão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Podendo, por gentileza, peço por gentileza que continue se inscrever nesse canal para novas informações. Muito obrigado e bom resto de sexta-feira. e aí e aí